Como foi a sessão sigilosa, não é? Se de fato ele apresentou documentos e provas, qual que é a avaliação do senhor? Bom, foi uma sessão secreta, sigilosa ela não foi, porque o Brasil tomará conhecimento. A princípio temos que respeitar o segredo de justiça, mas tentaremos tornar o mais rápido possível para trazer a público tudo o que ouvimos, tudo o que vimos. O senador Portinho, o senador Girão, o senador Irã, o senador Veneziano e eu como presidente da CPI. O senador Romário, por questões de saúde, teve que sair, mas sua assessoria acompanhou tudo. Nós chegamos a uma conclusão por unanimidade, de que ao invés de falarmos em provas, temos que dizer que o que obtivemos são indícios indiscutíveis, com conteúdo, Não foi um blá blá blá, foi o tempo inteiro de quase duas horas de demonstração, de imagens, de tudo dito, de tudo esclarecido, que nos leva a não dizer que esses indícios não poderão virar provas. Caberá a nós sabermos agora escolher os convidados, sem a necessidade de convocações, para que podemos dar sequência à investigação e, tendo a certeza que esta CPI, diferente de outros setores, buscará, principalmente na Polícia Federal, a companhia para tudo o que vimos, para tudo o que tomamos conhecimento. Por exemplo, a questão do VAR, que eu fiquei aturdido. Acho que dos demais senadores que aqui estão presentes também ficaram. E, importante para concluir e não ser longo de minha parte, e os demais senadores estão à disposição de vocês. O senhor Joe Testor, ele não veio para falar apenas do Botafogo, como muitos esperavam. Ele apresentou também indícios, com imagens, com declarações, com um relatório entregue a nós de 180 páginas, envolvendo nomes de jogadores, de árbitros. Portanto, nós temos outros jogos para discutirmos e para analisarmos. Não foi uma reunião sobre o que aconteceu com o Botafogo e o que ele denunciou até agora. Enfim, é isto. Não podemos fazer acusação. Podemos recomeçar a trabalhar muito, e é isso que vamos fazer, porque material suficiente, com conteúdo e indícios, nós temos ao expor. Tem algum outro jogo, além do que nós já sabemos, do que já veio a público, e apresentou algum outro indício de prova? Eu insisto, eu tenho aqui um senador que, além de ser senador inglês, ele é advogado, o Portinho. Ele já vai me cutucar aqui se eu falar o que eu não posso, por causa do segredo de justiça. Eu não posso apresentar os times, apenas dizer que são times grandes, ok? Em nenhum momento aqui foi falado de time pequeno, de Série C, de Série D. Ou seja, são times históricos que nos apresentamos a ele para questioná-lo, e ele nos trouxe o que eu acabei dizendo, que é a opinião unânime da CPI. Indícios de outros jogos, de outros times, que nós teremos o dever de convidar para que ouçamos os dois lados. Foi uma reunião de mão dupla e de mão única, e assim agirá a CPI. E esses convites, presidente, vão ser definidos na quarta-feira? Nesta quarta-feira, às duas horas da tarde, nós daremos sequência, o que fizemos hoje, e é preciso que a gente aqui enalteça, especialmente da minha parte, porque todos concordaram quando fiz a sugestão para uma CPI nunca acontecida na história do Congresso Nacional. Em uma segunda-feira, quando vocês, jornalistas que nunca saem daqui, não veem quase ninguém trabalhando, nós não vamos abrir mão dessa data, segunda-feira. A quarta-feira será oficial, duas horas da tarde, porque teremos, com certeza, novíssimos requerimentos, que vocês tomarão conhecimento. Nós tivemos acesso a indícios, porém, com conteúdo muito importante, inclusive de gravação, que isso vocês vão tomar conhecimento já na próxima quarta-feira. Portanto, agora é trabalhar.